Vivi, eu vou entrar e falar que você não veio, você ficou lá em cima, beleza? Não, vamos filmar, pegar ele sendo o cabeloneiro dela. Eita, vamos no cabelo dela. Vamos falar assim, peguei. Faz como tá aí embaixo, não pô, bota o meu shampoo. Que benicinho! Ronaldo Cabelereiro! Ronaldo Cabelereiro! Ele dando expor, ele dando expor também. Ele dando expor também, porque o cliente aqui quer mandar. Aqui quem manda sou eu, pô. Não, o cliente tem sempre razão. Com cerveja, ó. E se ele não fazer direito, você não paga, Isabela. Pois é. Eu falo pra ele que eu faço as coisas muito rápido. Ele fica toda a vida me dando nervoso. Ei, cobrou a cervejinha dela, hein? Hoje eu não bebo não, porque eu tenho tanta coisa pra fazer ainda. Pra beber, eu tô lascado. Só amanhã. Ó, tá tudo sabadinho. Eu acho que ele tá se aproveitando, Isabela. Ele dói, tá vendo? É, mãe. É, mãe. Isso tá legal, olha só. Ah, tem bastante espuma? Tem bastante espuma? Tem bastante espuma pra botar o condicionador. Cheiroso tá. Tá parado aí. E aí, gente. É. A bebeira, tá parado aí,-na. E aí? Cora da palmaço caught up asegurando? E aí, a maioria diz assim, caramba, está porrindo. Não corre aqui, mas olha aí dentro. 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 Não corre aqui. Não corre aqui, mas olha aí dentro. 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 Não corre aqui, mas olha aí dentro.